Boa noite a todas e a todos. Boa noite a todos. O Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC da USP, São Carlos. A ciência desenvolvida nas universidades e nos institutos de pesquisa tem um grande impacto na economia e na riqueza social de um país. Para mostrar às pessoas o que se produz nesses locais e de que forma esse conhecimento pode melhorar a vida de cada cidadão. Figuras de impacto no cenário da ciência nacional vão mostrar as pesquisas que estão sendo desenvolvidas e os benefícios que elas trazem ao cotidiano e a toda a sociedade brasileira. Antes da palestra, o coordenador do Núcleo de Apoio à Pesquisa de Software Livre, professor doutor José Carlos Maldonado, fará uso da palavra. O pesquisador convidado de hoje é o professor Vanderlei, que ministrará a palestra Luz, Ciência e Vida, comemorando o Ano Internacional da Luz. Vanderlei é formado em Física pela USP, Engenharia de Materiais pela UFSCar e tem doutorado em Física pelo Instituto de Tecnologia de Massachustres. Foi o segundo brasileiro indicado para a Academia Pontífica de Ciência do Vaticano e também é membro da Nacional Academic of Science nos Estados Unidos. é a Academia de Ciência dos Estados Unidos. Atualmente é professor na USP em São Carlos e coordenador de um centro estadual de física e de um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Sejam bem-vindos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença. Essa é mais uma palestra do ciclo de palestra Ciência e Riqueza Social. Riqueza Social no sentido amplo da palavra, do bem-estar da comunidade, da sociedade, do estabelecimento de sociedades mais justas. E certamente a ciência e tecnologia e inovação tem um papel fundamental nisso. O professor Baiato é um patrimônio de São Carlos em termos de conhecimento. Ele ganhou, fez por merecer um renome nacional e internacional, conhecido no mundo inteiro. Uma pessoa aqui de São Carlos que desenvolve ciência e tecnologia de impacto mundial. Então realmente é um patrimônio de São Carlos. Ele tem contribuições significativas, extremamente relevantes, de alto impacto social na própria física e para citar outros domínios da informação, medicina, odontologia e várias outras. Então, professor Baiato, é um prazer enorme recebê-lo aqui e agradecer por sua contribuição e motivar a comunidade a ingressar no sistema de ciência e tecnologia, nas suas diversas formas, e valorizar e cobrar sempre o investimento em ciência e tecnologia, porque a formação tem que ser contínua para que o sistema sempre evolua. Então, muito obrigado, professor Baiato. Bom, eu que agradeço, mas aí eu lembrei, né, quinta-feira santa, então como eu sou da Academia de Ciência do Vaticano, acho que é isso que você escolheu, né, para vir aqui na quinta-feira. Bom, eu queria agradecer ao Maldonado e ao professor Ivone Mascarens. Eu trabalho em Física Atômica Molecular e Aplicações da Ótica. Então, assim, onde a gente pode usar a luz para fazer alguma coisa, nós nos envolvemos com ela. Está certo? Então, o meu grupo de pesquisa tem 120 pessoas e nós realizamos trabalhos em biofotônica, relógios atômicos, gases quânticos, nanotecnologia, nanofabricação. E temos um canal de televisão aqui em São Carlos, que é o canal 10 agora, eu acho. Se você estiver escaneando lá na net, vai passar pela gente dando aula, tudo isso, né? Mas o mais importante é o seguinte, eu acho que ciência não é só para cientista. Ciência é para a cidadania. Ciência é para as pessoas não serem ignorantes. Não é isso? Muitas vezes as pessoas falam, ah, esse negócio é para cientista. Não, não é. Hoje em dia, se você é ignorante, você não entende nem um remédio. Tenta ler a bula do remédio. Alguém aqui já tentou? Você tentou? Tem a fórmula do remédio. Tem a estrutura eletrônica da molécula. Por que que está lá? Porque as pessoas já sabem identificar coisas que antes não sabiam. Não é? Eu sempre digo, hoje para ser quitandeiro bom, você tem que ter um curso superior e tem que saber um pouquinho de ciência. Porque é assim que a vida moderna. Então a gente tem que ensinar a ciência para o cidadão, para a cidadania. Não necessariamente para os cientistas, né? E cada vez mais o Brasil está empenhando nisso e eu quero ser parte disso, então. É por isso que eu estou aqui. Conte comigo quando for necessário. Eu vou falar um pouquinho de luz. E aí você vai falar assim, bom, é luz, é. E esse ano nós estamos comemorando o ano internacional da luz. Eu sei que a gente comemorou o ano internacional da astronomia, comemorou o ano internacional da química, o ano internacional da cristalografia, o ano internacional do laser, não foi? Mas tinham esquecido a coisa principal. Está certo? E aí a ONU, veja bem, a ONU junto com a Unesco, resolveu decretar que era necessário as pessoas refletirem um pouco sobre a luz. Eu sei que a luz mais importante não é a luz que ilumina os objetos. É a luz que ilumina a mente. Mas essa nós temos pouco conhecimento. Então a gente pega e tenta, através da luz que ilumina o mundo, tentar entender, esclarecer para as pessoas como que ela pode, quem sabe, contribuir para iluminar as mentes. Então eu comecei ali com a figura do sol, que está dando uma risadinha para a gente, para explicar para vocês um pouquinho, porquê que é importante as pessoas entenderem um pouco sobre luz. E olha que a ciência demorou muito tempo para entender a luz. Não é? Se eu perguntasse assim para você, o que é luz? O que você ia falar? Responde qualquer coisa. É o que ilumina as coisas. Não é? Luz. E se eu falasse assim para vocês, vocês são um pouco de luz. Vocês iam falar, porra, esse cara aí deixou de ser cientista, agora ele é um esotérico. Não ia falar? Então deixa eu explicar para você, que você de fato, é um pedaço de luz, é um pouco de luz. O sol, ele emite luz. O sol emite calor, né? Quem acredita que o sol emite calor, levanta a mão. Levanta bem alto. Estão todos errados. O sol não emite calor. O sol emite luz. Que eu vou mostrar para vocês. Completamente diferente do calor. Mas não se sinta muito chateado, porque o livro que ensina ciência para as crianças na escola, aprovado pelo MEC, diz que o sol emite calor. Você vê como nós estamos atrasados. Não é? O MEC diz que a gente tem que ensinar as pessoas ciência, para que elas entendam a natureza, não é isso? As novas diretrizes de ensino. Mas ela começa dizendo que o sol emite calor. O sol emite luz. Ele não emite calor. O calor seria, eu vou explicar para vocês a diferença no meio, né? Mas o calor é impossível de ser propagado no vácuo. Por isso que tem a garrafa térmica lá. Você faz vácuo para evitar o calor de ir de um lugar para o outro. Para o café ficar quentinho. Não é? Então o sol emite luz. Essa luz caminha, chega aqui na terra. Não é? Aí ela encontra matéria. E ela consegue organizar a matéria. É através da energia que essa luz carrega, que as moléculas simples conseguem se elaborar melhor e ficar mais complicadas. Mais complexas. As ligações químicas que nós temos, a maioria da energia que está contida nas ligações químicas, que é o que nos move, que é o que nos mantém em estrutura, vem do sol. E vem através de luz. A luz, de alguma maneira, vai se transformar na energia química que está em você. Porque é a única forma de você pegar dois átomos de carbono que está lá no solo, um átomo de sódio, um átomo de ferro, e organizar formando uma molécula, que depois você vai adquirir essa molécula e vai ser parte do seu corpo. Então a vida, como ela existe hoje, ela não existiria se não fosse a luz. Você é um pouco da energia que vem do sol. E só vem a energia luminosa do sol. Vêm também umas partículas lá, que não contribuem muito. Então veja, isso é essencial as pessoas entenderem. Vocês não acham? Porque você tem que entender a importância que a luz tem na sua vida. Isso é entender a natureza ao redor. A luz do sol, ela não basta apenas para fazer o dia e a noite. Ela faz você. Você é uma parte dessa luz. Através de mecanismos que são capazes de converter essa energia. Então se não fosse a luz, esquece, não estaríamos aqui. Então, por aí, já temos que celebrar. Porque se você vai ensinar as pessoas para entender a luz, a natureza, aí já é um ponto de partida, não é? Se você não entende isso, você não começa a entender nada. Então, eu sou delegado brasileiro na Unesco, para o ano internacional da luz. E eu fui lá. E, apesar de eles estarem gravando aqui a aula, o embaixador brasileiro não estava presente, o delegado brasileiro na Unesco não estava presente. Só tinha os... Eu? Eu? E o Brasil foi o único país, aliás, a cidade de São Carlos foi mencionada três vezes na apresentação de abertura do ano internacional da luz. Você acredita? Ela foi mencionada uma vez... O Brasil foi mencionado uma vez sobre investimento em ciência. O Brasil foi mencionado a segunda vez com o nosso programa de câncer de pele, que usa luz para... E o Brasil foi mencionado a terceira vez como investidor em metrologia para melhorar a indústria, para realmente ser um país com base tecnológica, para que possa formar um parque industrial. E São Carlos foi mencionado. É verdade. Então, e o... Existiam 33 ministros do Estado, oito ou nove prêmio Nobel, embaixadores de todo mundo. A unidade da Unesco é em Paris, né? Então, a abertura foi em Paris, estavam lá todo mundo. E aí eu fiquei mais decepcionado ainda quando eu soube que o embaixador brasileiro na Unesco não estava presente quando votaram o Ano da Luz. Tanto é que a abertura do Ano da Luz foi na Cidade Luz, que é Paris, e a fechadura, vamos dizer, vai ser no México. Tinha que ser na América Latina, tinha que ser no Brasil. Porque o Brasil é um líder nessa área em toda a América Latina. São Carlos é o maior parque de empresas de ótica da América Latina. Está certo? Agora, por que que isso aconteceu? Porque provavelmente nós não estamos ensinando ciência para os brasileiros. Deixa eu dizer para vocês que quem propôs o Ano Internacional da Luz, você sabe quem foi? Foram os africanos. Os embaixadores africanos propuseram o Ano Internacional da Luz, porque eles acham um absurdo. Em plena era da eletricidade, da luz, da tecnologia, 20% da população do mundo tem que encerrar suas atividades quando o sol se põe. Porque eles não têm luz elétrica. Eu não sei no Brasil qual é o número, mas não pensa que é pouco. Está certo? O maior número de acidentes com crianças na África e na Índia é queimadura, porque elas têm que continuar um pouco a vida com aquelas lâmpadas de querosene, etc. É verdade. Está certo? E aí então, obviamente, existem alguns motivos históricos, eu vou mostrar para vocês, mas ninguém dá uma palestra de divulgação de ciência se não faz a sua audiência sair com um pouco mais de conhecimento. Então eu não vou falar só notícias, eu vou tentar explicar para vocês o que é a luz, como ela é feita, como ela interage com a matéria e que consequências isso tem. Está bom? Então, eu trouxe uns kits aqui educativos que estão sendo feitos por uma equipe de pessoas no Brasil todo, são 25 kits no total, já tem 12 prontos, e eu trouxe os de ótica e eu iria fazer algumas demonstrações, mas não daria para fazer em um tempo de uma hora. Então eu vou, no final, quem quiser ver alguma coisa, eu só vou fazer uma demonstração com cores, porque não basta entender como é a luz, como ela interage com as coisas, mas você tem que entender como você enxerga as coisas. Não é? Porque nem tudo que a gente enxerga é o que você imagina. As coisas são aquilo que você interpreta que são. E eu vou fazer algumas demonstrações para mostrar isso para vocês. Eu ia fazer algumas demonstrações com ilusão de ótica, mas a gente fica para uma próxima. Tudo bem? Então eu queria primeiro mostrar, isso aqui é uma foto muito interessante, que ela mostra a procura do homem por entender o mundo ao seu redor. Eu acho que ela é interessante. É isso mesmo. As pessoas têm que entender. As pessoas têm que entender por que o céu é azul. Por que o nosso céu é azul, não é vermelho? Alguém sabe me explicar? Sim, mas por quê? Qual é o mecanismo envolvido? Vamos ver se a gente consegue responder isso até o fim, não é? Bem, eu vou pular algumas coisas. Essa é a abertura da Unesco, do Ano Internacional da Luz. Foram três dias de abertura e eu fiquei realmente impressionado com o embaixador da Arábia Saudita, que eu vou mostrar já os motivos históricos e ele fez uma palestra fantástica sobre que luz nós procuramos e ressaltou a importância do mundo árabe para a civilização ocidental, coisas que nós esquecemos. E hoje a gente vê o mundo árabe com um canto do olho, não é? É verdade. E aí ele mostrou o quanto que o mundo árabe colaborou com a ciência atual enquanto nós estávamos na época das trevas, que era a Idade Média, lá estava sendo desenvolvido toda a base da ciência moderna. E o próprio Galileu Galilei reconheceu isso, tanto é que em Florença tem uma estátua do Galileu fazendo uma reverência ao El Baitan, que é um dos comemorados no Ano Internacional da Luz. está certo? E aí você vê o cartaz, não tem nada de ciência, cartaz da ONU e da Unesco, ele tem simplesmente uma criança segurando uma lâmpada de óleo, lembrando que a luz deveria ser um direito. e realmente, bom, aqui tem, ali é o Stephen Chu, que é o Prêmio Nobel de Física, que já veio aqui em São Carlos, trabalha na mesma área que eu trabalho, de superfluidos, e ele foi ministro da Energia, secretário de Energia dos Estados Unidos. Ele deu uma palestra fantástica, ele que falou do Brasil uma vez, e aí o Bill Phillips falou as outras duas, e eu achei, eu devia ter, aliás, nós tiramos uma fotografia quando eles mostram o mapa do Brasil, o Brasil, ah, o Brasil foi falado também pelo canadense de Toronto sobre o investimento em luz para ciências da vida, com o mapa do Brasil, os pontos, foi muito bom. Bem, motivos históricos para comemorar a luz, está aí, o primeiro deles é faz mil anos que um cientista árabe montou o primeiro compêndio para entender a luz, então esse senhor aí que nós chamamos de El-Haitan, que ele realmente entendeu quase tudo que nós depois redescobrimos na Renascência, com Descartes, com Newton, Galileu, o telescópio, ele já tinha feito as câmaras escuras, ele já sabia amplificação, leis da refração, que chama, está certo? Eu não vou fazer uma palestra muito científica, eu vou falar uma palestra científica coloquial, para que a gente possa entender, então esse senhor aí é realmente fantástico, ele não produziu um livro de ótica, ele produziu uma coletânea, oito compêndios dos seus 28 volumes, que realmente sobreviveram e foram a base realmente da ótica moderna, só que esqueceu, a gente adotou o pai da ótica, e aí o mundo árabe me falou, vocês esqueceram de nós, vocês só pensam em bomba, terrorismo, quem lembra, todo mundo sabe resolver com a ação do primeiro grau, não sabe? Segundo grau, terceiro grau tem alguém que sabe? Você tem que saber, as bases da geometria, além dos gregos, quem que carregou isso, depois da Alexandria, toda vez que resolve uma equação de segundo grau, ou faz uma raiz quadrada, sabe quem que inventou tudo isso? Os árabes, toda a álgebra que nós temos, vem do mundo árabe, então, está na hora da gente reconhecer um pouco, porque deixa eu dizer para vocês uma coisa, a única coisa que não cria barreira entre as pessoas é a ciência, mesmo na segunda guerra mundial, quando mataram não sei quantos milhões de judeus, os alemães continuaram cooperando em ciência com os israelitas, não é? E se você ver, realmente, quem faz ciência está à procura de uma verdade que independe da nacionalidade, a última coisa que você vai se preocupar é se meu colaborador é japonês, africano, árabe, não é? Inclusive, a academia do Vaticano vai fazer agora ciência como integração social, a gente tem que ensinar a ciência para as pessoas e usar isso como maneira de integrá-las, é mais ou menos o que a gente está fazendo nessa noite, mas também a gente comemora aí os 200 anos do Fresnel, que foi quem deu à luz um pouco mais de caráter menos divino e mais natural, está certo? Não se trata de algo ou eu consigo entender um pouco a luz, o Fresnel conseguiu entender que a luz tinha propriedades que dava para ser entendida para depois você aplicar, porque para aplicar as coisas você não tem que entendê-la, né? Senão, tudo fica enigmático, tudo fica no muito abstrato, você não consegue. Também a gente comemora 150 anos do Maxwell, é um físico que realmente desmistificou a luz, ele deu à luz a interpretação científica, que é o que eu vou mostrar para vocês, que é o caráter elétrico e magnético da luz, está certo? Então o Maxwell foi o cara que realmente fez a ciência usar a luz, a partir daí a gente começou a entender o que estava fazendo, e porque a gente observa as coisas que observo. Mas também 110 anos do Einstein com uma visão da luz de uma forma diferente, que é a introdução do conceito de fóton, mas aqui eu queria fazer um parênteses, a importância da luz e o que o Einstein trouxe, todo mundo já ouviu falar de Einstein, e todo mundo já ouviu falar daquela fórmula, E igual a MC2, aparece até pintada no, aliás eu vi outro dia num metrô de São Paulo, eu não sei se vocês sabem, mas a velocidade da luz é a velocidade limite que qualquer coisa pode atingir, isso foi o Einstein que trouxe através da relatividade, interessante, como tudo independente de ser luz ou não, está vinculado à luz, não é? Você não acha? Por que que a velocidade limite a velocidade da luz? Por que que não é três vezes a velocidade da luz? Ou quatro? Ou meio? Por que que é a velocidade da luz? Por que que a luz tem de tão íntimo com todos? Eu vou dizer para vocês o que que é, no início, se acredita que tudo era, a matéria começou de uma grande explosão que chama-se Big Bang, está aí nos noticiários, todo mundo gosta de ver isso aí no Jornal Nacional, descobriram agora, o Hopkins descobriu a radiação dos buracos negros, não sei o quê, mas no início tudo era uma grande bola de luz, e a luz formou a matéria, portanto a matéria tem que ter alguma memória da sua origem, por isso que a relatividade de Einstein, que vocês acham que não serve para nada, é fundamental para você estar andando, porque lá nas suas moléculas tem efeitos relativísticos que chamam, que mantém a chamada estrutura das, dos níveis, negócio de espinha, etc, não vou elaborar muito, mas é fundamental, então a luz ela realmente acaba sendo, a gente está comemorando o Einstein aqui, mas a gente, eu estou propondo que a gente não tenha o ano da luz, tenha a década da luz, para ver se as pessoas refletem um pouco mais, mas aí tem a radiação do fundo do universo, e finalmente, nós estamos comemorando os 50 anos das fibras óticas, eu estou falando aqui, hoje eu estou vendo gente olhando o celular, você não faria isso se não tivesse fibra ótica conectando a telecomunicação do mundo, seria impossível, a capacidade do mundo hoje, é 2 bilhões de pessoas falarem com 2 bilhões de pessoas simultaneamente, sabe o que é isso? Você imagina se isso fosse feito com um fiozinho elétrico, não teria mais sol no céu, só fio elétrico, não é? Por uma fibra ótica, uma única fibra ótica, você faz a cidade do Rio de Janeiro falar simultaneamente com a cidade de São Paulo, um único fiozinho de vidro, você sabia disso? É para ferrar, não é? Então, toda essa grande velocidade da informação e tudo isso, não existiria se nós tivéssemos limitado aos condutores elétricos, os condutores de luz é que tornam isso possível, está bom? Então, me parece que você usa a luz mais do que você imagina, é motivo suficiente para a gente poder comemorar, mas, obviamente, eu acho que é um momento interessante para se pensar, não é? Não sei se vocês conhecem aquela, penso logo existo, mas você pode fazer o reverso, se eu não penso, eu não existo, se você não pensa nas coisas, você vegeta, é um fato, você não interage com nada, então, é um momento importante para a gente refletir, não acho? eu acho que esse é o motivo mais importante para a gente comemorar. Muito bem, essa aqui é, a luz é importante para a gente, que se não fosse a observação da luz do céu, nós não saberíamos aonde estamos, o que somos, aliás, a base da ciência é a astronomia, não é? Porque, ela realmente mostrou o que somos, no que nós estamos inseridos, e, a gente acha que quem estuda cosmologia, vive nas estrelas, não é? Pô, mas nós somos uma estrela, nós estamos parte de um negócio, está certo? Então, eu estou começando a pensar que os cosmologistas e astrônomos vivem mais na Terra do que a gente, então, astronomia não seria possível se não fosse a luz, mas aqui eu botei uma foto, que é o que tem lá em Florença, que de um lado tem o Galileu, aqui está o Galileu, e aqui está o Al-Haitan, o árabe, então, desde a Renascença, porque cientista não é covarde não, ele reconhece o que os outros fazem, você sabe disso, e o Galileu falou, não, espera aí, eu fiz o telescópio, porque esse senhor aqui já tinha entendido como que a luz se comporta ao passar pelo vidro, se não tinha feito, não é? Mas nós damos a ele, Galileu, ele mesmo queria dar ao árabe, mas nós fomos lá, então, é importantíssimo a gente reconhecer, e o momento político é adequado, o mundo ocidental tem que realmente fazer uma reverência à contribuição que os árabes deram, se não fossem os árabes, pessoal, praticamente a ciência não tinha dado, nós temos que redescobrir tudo, em álgebra, em física, medicina, entende? Quem que assistiu aquele filme O Físico? que na verdade em inglês é The Physician, que é o médico, e ele foi, aonde que ele foi, vocês assistiram, já leram esse livro ou não? Vocês sabem que existe o livro, é best seller, lá, o cara fala aonde a Europa aprendeu a tratar as pragas, eles foram lá no Oriente, foram buscar apoio médico, as primeiras dissecações, as primeiras anatomias foram feitas no mundo árabe, muito bem, mas, a luz também é importante, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês, o que que a ciência faz, a ciência séria, é tentar entender as coisas básicas da natureza, para poder explicar o todo, a natureza não tem muitas leis, então a gente poderia fazer uma analogia, é que nem o alfabeto, se eu souber bem as letras e souber arranjá-las, eu formo palavras com significado, a ciência é mais ou menos assim, se eu entender como que as coisas funcionam a nível microscópico, eu consigo ter uma ideia de como é a matéria a nível macroscópico, tá bom? A gente demora muito para entender isso, a biologia, de primeiro, achava que não tinha nada a ver a constituição molecular com, aí o pessoal descobriu o DNA, falou, é gozado, é uma molécula, um arranjo de átomos lá que determina tudo, aí foi descobrindo, pera um pouquinho, não adianta eu ficar classificando o formato de planta, se o animal tem pelo ou não, se tem tetinho ou não, o que importa é a molécula, aí nasceu a tal da biologia molecular, ela mudou de nome, hoje nós sabemos que a nível molecular nós somos capazes de explicar tudo, a nível molecular eu sou capaz de explicar, porque que seu olho é escuro e o meu é claro, porque que eu estou perdendo cabelo e você não, e aí vai, e porque que essa parede é branca, e porque que o céu é azul, e porque que aquele banco é vermelho, então a ciência procura fazer isso, a gente gasta toda a nossa vida procurando verdades verdadeiras, que eu chamo, que são aquelas coisas mais simples, e aí você é capaz de montar o universo, mas só que tem coisas que a gente não enxerga, nós temos que ver indiretamente, o átomo, por exemplo, não é? a gente tem que ver indiretamente, e a luz ajudou muito, porque embora a gente não enxerga o átomo, mas a gente enxerga a luz que ele emite, e aí a gente faz interpretações, e isso é que deu origem a ciência moderna, todo mundo já ouviu falar do mundo quântico, eu me lembro quando eu era criança tinha um reclame da iogurte, vocês se lembram? Que aí o menino vinha assim e falava, pai, eu vou fazer cinema, há tantos candidatos, lembra disso aí? Eu vou fazer física quântica, era zero candidato por ser magra, era um reclame da televisão, e eu acabei fazendo isso, o nosso entendimento através da luz permitiu a gente ver coisas que você não sente, por exemplo, a tela do seu celular, como você acha que ela funciona? Você encosta o dedo, não é? Você já pensou? Não é verdade? Como que essas coisas funcionam? Como que a ciência conseguiu chegar a esse ponto? Como que a ciência conseguiu chegar ao ponto de mandar um robozinho e dentro lá, pá, ver o negócio? É fantástico, não é? Tudo isso vem do entendimento que nós temos da natureza quântica da matéria. Aliás, o pessoal disse que esse é o século quântico. Todo mundo já ouviu falar de um tal de computador quântico? Daqui a pouco você vai ouvir falar da informação quântica, da transmissão de informação quântica, teleportação. E conhecendo a mecânica quântica, eu sou capaz de pegar um laser, passar em você e brincar de Dr. McCoy da Jornada das Estrelas. Bom, os mais novinhos não vão lembrar. McCoy que ele chamava, né? O médico da Jornada das Estrelas. Ele passava assim uma luz que era o decoder e ele sabia se você estava doente, qual que era o seu problema. Nós estamos chegando nisso. Porque a gente entendeu, está começando a entender aonde estão a origem dos problemas. Está certo? E aí a coisa então, e tudo através de luz. Então é fantástico essas coisas. Eu não vou falar do mundo microscópico. Você imagine se a gente não tivesse descoberto os micro-organismos. Você já tinha morrido de caganeira fazia muito tempo. Óbvio. Não é? Se a gente não tivesse enxergado aquilo que o olho não permite, nossa, essa civilização aqui não existiria. Já tinha sido uma peste bubônica de ratinho matou, quanto? 80% da população do mundo? 80 não, acho que 40, eu não lembro o número. Mas você imagine, é que esse monte de vírus hoje, tudo isso, tinha acabado. Era duas gripes, e três, caganeira, acabou. Agora, como que a gente foi lá descobrir o mundo microscópico? O microscópio, que é luz, é imagem, é o poder de manipular a luz, é o poder de ampliar o objeto pequeno, lembra do Pedro? É isso aí. Muito bem. Bom, telecomunicação, já falei para vocês, as fibras óticas. Então, para eu fazer uma aula que eu vou me sentir bem, eu vou ter que explicar um pouquinho para vocês o que é a luz, e acredite, se você entender o que é a luz, você nunca vai mais ligar uma lanterna da mesma maneira. Como que a matéria interage com essa luz, e como nós, humanos, temos as sensações de tudo isso, como que tudo isso contribui para a gente poder enxergar. então eu vou começar com a luz, está certo? E vou começar dizendo como ela é produzida. Eu deveria fazer uma demonstração aqui, eu trouxe até um sisteminha interessante aqui, para mostrar para vocês um pouco, isso é um radiômetro, que mostra algumas coisas, mas a luz sempre é produzida por conversão de energia. e a energia mais importante que a gente tem é a mecânica, ela é importantíssima, então às vezes eu converto energia mecânica em energia elétrica, aí eu converto energia elétrica em térmica e térmica em luz, então vou explicar um pouquinho esse diagrama aqui, como que a gente produz luz, está certo? Para depois explicar como é a luz. Se você pegar duas pedras e atritar, sai faísca, você vê a luz, não vê? Aquilo é conversão de energia mecânica em luz, um pouquinho térmica, mas também em luz. Se eu pegar a luz elétrica, ela pega, a luz elétrica aí vai ter vários tipos, tem a luz incandescente, que é aquela que tem um filamento que fica brilhante, ela funciona da seguinte maneira, eu tenho que ter eletricidade, dar movimento aos elétrons, eles passam por aquele filamento que quer resistir, que os elétrons passem, então ele começa a colidir com todo mundo, essa colisão vai ser calor, isso aí aquece, cargas vão chacoalhar, vai emitir luz, está certo? Eu vou explicar um pouquinho melhor isso. Aí eu tenho essa luz aqui, luz fluorescente, todo mundo já ouviu falar, essa luz aqui tem mais ou menos cinco processos de conversão. Primeiro eu tenho que passar a eletricidade em um filamento, que você não está enxergando, mas ele está lá no cantinho, e esse filamento, dentro eu tenho um tubo de vidro, tem átomos de mercúrio, ela tem razão, aí eu produzo uma corrente de elétron, só que não passando por um condutor que nem a lâmpada incandescente, mas passando por um gás, e acontece que quando o elétron encontra um átomo de mercúrio, ele dá toda aquela energia para as cargas do átomo de mercúrio, nós vamos ver um pouquinho, aí ele consegue emitir luz, só que ele emite ultravioleta. Então veja, primeiro eu fui lá na hidrelétrica, converti a energia mecânica das águas em energia elétrica, joguei aqui, produzi uma corrente elétrica, que transformou a energia elétrica em energia do átomo, que a gente chama excitação eletrônica. Aquilo converteu em luz, mas não é a luz que eu quero, maldita, eu quero luz branca. A luz vai interagir com esse salzinho branco, que é um pode, esse deve ser um sulfeto, alguma coisa. Não, todo mundo que converte em luz é chamado de fósforo, mas nem todo mundo é a base do átomo de fósforo. No início era fósforo, mas hoje tem muitas substâncias que são fluorescentes. a luz ultravioleta bate nesse pozinho, novamente excita as moléculas que estão ali e emite luz branca. Complicado, não é? Está certo? E aí tem muitas outras, você tem nuclear, o sol, por exemplo, usa muita energia do núcleo atômico, mas tem que ter energia lá dentro, senão teria os reatores, tudo isso. Sempre é um processo de conversão de energia, e para mostrar que a luz é a energia, e a energia que vocês mais conhecem é a mecânica, eu trouxe aqui, todo mundo encheve, espera um pouquinho, o que é um radiômetro? É alguma coisa que vai mostrar que luz contém energia, isso é importante você entender isso aqui, está certo? Ali tem uma pá mecânica, isso aqui tem vidro, ar não passa por aí, a luz passa. Você vai ver que à medida que a luz está ali, aquela pazinha começa a andar, está certo? E se eu deixar ali, ela vai acelerar mais. Ali está passando luz, está interagindo com a matéria, e está virando energia mecânica. Eu não vou explicar agora, eu vou explicar já já como isso acontece, mas a única forma daquilo virar, massa virar, é se a energia foi introduzida lá dentro. e a única forma de passar pelo vidro, está certo? É através, é luz, não tem outra coisa. E eu peguei bem um LED aqui, que aquece muito pouco, está certo? Então, você vê que parou de novo, se eu ligar de volta aqui, agora se eu pegar o meu laser, o meu laser, está meio, tadinho, está meio fraquinho, ah não, ah, um, um, vai indo. Isso é o que eu chamo de um empurrão de luz. É a espada do, como chama o cara lá, eu não lembro mais agora, o Jedar. É ou não é? Aliás, se eu pegar a minha luz verde aqui, passar no fundo branco lá, que cor que você está vendo? Você está vendo um vermelhinho que aparece aí ou não? Alguém não está vendo um vermelhinho? Hã? Da onde vem o vermelho se eu estou jogando verde? Nós temos que responder essa pergunta no final. Baseado no princípio de conversão, tem muitas fontes de luz, e algumas são mais eficientes que a outra, eu tinha também uma demonstração para fazer aqui com as fontes, porque está o LED, o cara ganhou o Prêmio Nobel no ano passado, que inventou o LED azul, que permite fazer a luz branca, aquele negócio todo, e eu ia mostrar para vocês por que o LED é interessante. Por que ele é tão eficiente? Porque muitas vezes, tudo é conversão de energia, mas tem instrumentos e tem sistemas físicos que conseguem aproveitar melhor a energia inicial para converter em luz. O LED é um deles. O processo que a luz é feita no LED, que é a corrente passando, a maioria das fontes de luz que nós temos envolve elétrons passando em algum lugar, envolve corrente elétrica, mas o LED ele tem um processo de recombinação em um semicondutor e tal, que torna a coisa muito eficiente, muito mais eficiente do que as outras. Daí vem a vantagem, não é? Porque aliás, nós já devíamos ter LED na Avenida São Carlos, porque isso economizaria uma quantidade de energia enorme, não é? Bom, mas, vamos continuar. Aqui tem a incandescente, que eu vou... e o laser, o laser é uma fonte de luz porreta, não é? Olha lá, que legal. Qual a diferença do laser e de uma lâmpada comum? Ninguém duvida que os dois são luz, aliás, eu vou pegar, eu podia pegar uma fonte verde, os dois, mas o laser caminha em uma única direção. O processo de fazer o laser é o processo chamado de emissão estimulada. Deixa eu explicar como funciona um laser. Vamos dizer que vocês fossem um pedaço de matéria onde eu posso passar energia elétrica e vocês ficarão excitados, que nem o átomo de mercúrio que está lá dentro. Então, eu passo energia, vou excitando todos vocês. Então, todo mundo aqui da primeira fileira, levanta a mão esquerda ou direita, levanta aí, estão excitados, a medida que eu vou passando está todo mundo excitado. Opa, ela também ficou. Segura um pouquinho assim, não precisa erguer muito que aí, você sabe, artrose, artrite. está todo mundo com energia, os átomos, eles gostam de acumular energia quando colidem com os elétrons. Se eu não fizer nada, essa energia vai voltar. Então, agora vocês abaixam o braço, só que cada luz foi para um lado. É essa luz aí. Agora, vamos imaginar o processo que é o seguinte, vocês são átomos que eu vou excitar. Levanta a mãozinha. Só que tem um processo que é o seguinte, se eu sou uma pequena porção de luz, quando eu passo perto de um átomo excitado, eu faço com que o átomo me dê energia igualzinho a que eu sou. Então, imagine que eu sou uma pequena porção de luz, que a gente chama de fóton, e vou caminhar nessa direção. À medida que eu passo para cá, ele desexcita, baixa a mãozinha, e é como se ele viesse e fizesse um clone igual a mim. Aí eu passo aqui, ele se incorpora, passo aqui, ele se incorpora. No final do caminho, toda aquela energia virou porção de luz igualzinho àquela que estimulou. Por isso que chama emissão estimulada. E aí sai numa única direção. Entendeu? Essa lâmpada aí eu poderia converter num laser se eu fizesse todos os átomos de mercúrio emitir luz numa única direção. Que é isso que se faz com o laser. Toda luz é luz. O que modifica um tipo do outro é a forma que é produzida. Entenderam? O laser é uma clonagem de luz. Entendeu? Por isso que todo mundo sai numa direção. Esse é o processo de emissão estimulada. E o fásco de estar todo mundo numa única direção, você imagina eu tenho um monte de energia num único ponto. Aí eu posso utilizar isso para um monte de aplicações. Inclusive enfiar num caninho de luz. Porque se eu quiser transferir luz por uma fibra ótica só o laser consegue entrar. Porque está toda a energia ali. Se eu tentar botar uma luz entrar numa fibra ótica não entra porque cada porção vai indo para um lado diferente. Por isso que o laser acaba sendo fundamental. Eu já estou perdendo a audiência aqui. Eu precisava contar uma piada de alguma coisa. Bom, e o Maxwell ele agora é o seguinte. Bom, vamos supor que luz existe. Do que que ela é feita? Do que que é feita a luz? Isso que o Maxwell fez. Nós estamos comemorando. Então vamos ver o que que o Maxwell falou. Também eu iria explicar um pouquinho com a cuba de onda. mas o Maxwell aliás, antes de Maxwell Fresnel e mais uns outros descobriram que a luz se comportava muito como onda como onda do mar eu ia fazer aqui tem aqui chama-se entrando na onda esse kit eu ia mostrar esse processo então eles tinham evidência com as ondas mecânicas você vai lá na piscina e dá uma bondada na piscina gera onda aí o pessoal viu que pô, mas fontes de luz tem um comportamento bem parecido então pô, a luz deve ser onda ah é onda pô, é onda é onda virou onda luz é onda aí a pergunta é é onda do que? de água não pode ser e também não é onda numa quardinha é onda do que? aí o Maxwell mostrou pra gente que a luz é onda de eletricidade que incrível, né? se eu falar pra você que luz e eletricidade tem tudo a ver você acredita? grande aluna minha mas se eu falar pra você que luz e eletricidade tem tudo a ver você pode duvidar um pouquinho uma pessoa leiga vai duvidar vai falar pô, mas pera um pouquinho eletricidade e luz tem tudo a ver que merda é essa? não é? mas o Maxwell conseguiu mostrar que luz e eletricidade tem tudo a ver que onda é essa? bom, todo mundo sabe que de uma tomada sai voltagem não sabe? é catrônica a voltagem que sai da tomada está oscilando quanto no tempo? quantas vezes por segundo? hã? 60, né? 60 hertz ela oscila é uma voltagem eletricidade e também todo mundo lembra que voltagem faz as cargas se movimentarem não é? você vai lá aplica a voltagem tem corrente elétrica aquele negócio todo o Maxwell mostrou que a luz é uma onda de eletricidade é como se fosse uma voltagem que se propaga no espaço não precisa de meio porque esse era o grande problema deles toda onda precisava de um meio até então aí o Maxwell falou ó não precisa mesmo no vácuo essa onda é capaz de ir e aí teve hertz todo mundo já ouviu falar do hertz e muitos outros que mostraram que de fato a luz nós estamos falando de cento e poucos anos atrás você vê a luz é fundamental para a gente há milhões de anos mas a gente entendeu um pouquinho um pouquinho ninguém sabe o que é a luz tudo ainda um pouquinho da luz agora aliás se vocês quiserem escutar um dos papas da luz Alan Asper que é um cara que certamente vai ganhar o prêmio Nobel vem aí na SBPC em julho dar uma palestra pública sobre a luz eu já vou dizer no final da palestra ele fala olha ainda não sabemos tudo da luz mas isso é verdade para tudo praticamente bom de qualquer maneira pessoal a luz tem tudo a ver com a eletricidade a eletricidade da tomada que oscila a 60 hertz é muito pouca oscilação por unidade de tempo ela não consegue propagar em lugar nenhum ela precisa de meios condutores tá bom então a gente chama a que está na tomada a gente chama onda eletromagnética de potência porque ela é capaz de movimentar motores e etc aí eu aumento um pouco a frequência vamos supor que você pegasse e fizesse um circuitinho que começasse a aumentar a frequência ao invés de 60 hertz vamos produzir 60 mil hertz começa a sair radiação dali eu não enxergo ainda tanto é que a luz depois de Maxwell depois dessa interpretação toda ela ganha outro nome é a tal da radiação eletromagnética porque é uma entidade composta de eletricidade e magnetismo juntou tudo aí parte magnética eu vou deixar um pouquinho de lado só falar da elétrica um pouquinho mas a gente tem que enxergar a luz como essa eletricidade então se eu aumentar a frequência da tomada ela começa a irradiar é a antena da rádio kilohertz começa a irradiar aí você recebe em todo lugar se eu aumentar um pouco mais vira o megahertz um pouquinho mais vira as chamadas microondas se eu aumentar um pouquinho mais a frequência vira o infravermelho se eu aumentar um pouquinho mais a frequência vira a luz visível que eu enxergo se eu aumentar um pouco mais vira a luz ultravioleta se eu aumentar um pouquinho mais vira o raio-x se eu aumentar um pouquinho mais vira a radiação gama tudo é a mesma coisa desde a radiação gama até a tomada é o mesmo fenômeno físico isso é fantástico e a gente só vê um pedacinho que é a luz visível mas tudo interage com a gente muito bem então para você entender o mundo ao redor não dá para ver luz como algo esotérico tem que ver luz como um fenômeno elétrico está certo? e aí que eu falei bom, aqui era para explicar aquela onda e aí dependendo da frequência ela assume diferentes nomes mas é a mesma coisa é uma eletricidade flutuante e Maxwell mostrou que quando isso acontece ela é capaz e à medida que ela oscila ela caminha então para a gente sair da escuridão temos que olhar a luz como eletricidade ah o Einstein ganhou o prêmio Nobel mostrando que de fato a luz é eletricidade e é capaz de remover elétrons do metal que é o chamado efeito fotoelétrico muito bem então tudo isso tudo que existe na natureza de importante é radiação eletromagnética acredite tudo que existe de importante importante é luz bom já que você está enxergando a luz com outros olhos não está está né agora você olha a luz tem que ter campo elétrico ali bicho não é tem que ter voltagem deixa eu falar um pouco da matéria a matéria é feita do que você lembra do que é feita a matéria não é nem de pirulito bom pirulito é matéria sorvete é de cargas não é a gente não aprende lá na escola ela está quase aprendendo já aliás de primeiro falar em elétron próton aquele negócio era pecado mortal né hoje em dia você pega uma criança tudo e uma criança uma criança chegou lá eu falei ele perguntou você sabe o que é o elétron eu falei eu não o que que é é aquele carinha lá que está dentro de tudo é impressionante as crianças aprendem no primário o que que é elétron vocês não aprenderam ah lembra lá que você aprendeu então agora você não pode mais enxergar a matéria por exemplo se eu olhar para ela eu não posso ver uma menina bonita e tal eu tenho que ver uma montanha de cargas bem arranjadas quanto melhor arranjadas estão as cargas melhor é a beleza parece que as cargas conspiram um pouco contra os moleques mas privilegiam as meninas né então mas o que que nós somos como matéria é uma montanha de carga cargas positivas e negativas todo mundo aprende isso isso não devia ser nada chocante aí você lembra a luz é a eletricidade a matéria é a carga pô pera um pouquinho eu aprendi desde o jardim da infância que eletricidade e carga tem tudo a ver não é é por isso que você não é transparente porque agora eu tenho esse campo elétrico que vem da luz ele encontra essa montanha de carga ele vai interagir com a carga é que nem a voltagem que quer criar a corrente elétrica só que em você os elétrons estão presos melhor que vai acontecer é o seguinte a medida que a luz chega nas matéria eu tenho que olhar um átomo né porque assim físico atômico eu gosto de olhar um átomo o que que acontece a luz vem e começa a querer movimentar os seus elétrons para baixo e para cima e é assim que você viu a pá andar porque a partir do momento que a eletricidade que não é capaz de movimentar ninguém consegue chacoalhar alguma coisa ela começou a converter energia tá certo? então quando a luz interage com a matéria ela chacoalha as cargas e chacoalhando as cargas acontece o universo que nós estamos vendo uma das coisas interessantes que acontece é o seguinte imagine que vocês são uma grande molécula aqui com vários átomos aí eu venho aqui e chacoalho as suas cargas mas lembre-se que as cargas ó a vida é carga dos elétrons e nada mais a massa que cada um carrega é núcleo que não faz a mínima diferença para a gente por isso que quando você for emagrecer você não pode dizer que estou perdendo matéria boa você está perdendo matéria nuclear não é? porque todo o resto é elétron que não pesa nada e ele é fundamental para tudo tá certo? o núcleo é a massa das coisas os elétrons é a química das coisas mas aí eles estão ligados por ligações químicas que são cargas elétricas é isso que a gente aprende não é? aqueles negócios na forma de berinjela tomatinho batatinha então se eu vier chacoalhar a carga dele e ele está ligado ao outro o outro começa a chacoalhar não é? aí ele começa a chacoalhar esse começa a chacoalhar esse começa a chacoalhar de repente todas as massas estão chacoalhando sabe o que é isso? é calor então quando alguma coisa se aquece é porque as massas estão em movimento então a luz vem interage com as cargas e chacoalha as massas é por isso que se você for lá e botar sua pança no sol esquenta o que esquenta não é que o sol tem calor ele tem luz mas você tem matéria e aquela eletricidade interagindo converte em energia mecânica estão me entendendo? agora aqui é interessante porque esse chacoalhamento o micro-ondas todo mundo tem o micro-onda em casa? tem? quem que não tem o micro-onda levanta a mão eu vou dar um de presente quem não tiver o micro-ondas funciona o seguinte vocês se lembram como que é uma molécula de água? é um oxigênio e duas perninhas que são os hidrogênios não é isso? aquilo tem carga o micro-ondas é que nem luz eu não enxergo ele porque a frequência é muito baixa mas é um campo elétrico é uma voltagem oscilante a hora que ela chega e encontra a molécula de água ela chacoalha essas cargas a molécula de água começa a rodar e rodando ela bate nas outras moléculas as outras começam a chacoalhar e isso é o calor é esse movimento que às vezes muda as proteínas e cozinha a carne é isso aí não é? por isso que para usar o micro-ondas você precisa ter água se você botar carne seca no micro-ondas cozinha não você tem que umedecer tá certo? micro-ondas é um exemplo claro de tudo que eu expliquei aqui mas às vezes tem outros tipos de excitações que acontecem mas é assim que a energia é assim que nasce a energia da terra é assim que a luz torna possível tudo que a gente tem aqui ao redor é interagindo com as cargas se nós fôssemos todos neutros não tivesse cargas lá dentro mesmo que nós somos neutro como um total nós não somos neutros localmente a luz não interagiria com a gente nós não teríamos como usar toda essa energia as moléculas das plantas também não tá certo? então é fundamental esse processo e aí essa energia consegue as suas moléculas estão assim esse movimento que você está vendo é a luz que causou e é tão interessante que quando eu tenho cargas quando eu venho pego luz e vou lá chacoalhar as cargas eu gero calor e a existência do calor é carga em movimento e carga em movimento produz também voltagem que oscila por isso que todo o corpo aquecido emite luz quando você pega um pedaço de carvão e tira da fogueira aquela luz vermelha que vem é porque as cargas lá dentro estão chacoalhando e elas geram voltagem oscilante que é luz entenderam? isso é muito interessante porque a matéria e a luz intimamente ligada muito bem bom agora vem a visão nós já sabemos o que é a luz como interage com a matéria não sabe? pessoal essa interação da luz com a matéria é que torna tudo possível a fotossíntese nada mais é do que vem a luz interage com moléculas que estão lá chacoalham as cargas tornam reações possíveis que não seriam possíveis sem a luz e fazem as reações que geram o que gera a fotossíntese e que a gente vive disso se não fosse a fotossíntese nós não íamos comer nem o alface e também não íamos comer a vaca porque a vaca não ia comer a grama e tudo ia ser uma porcaria mas agora deixa eu explicar para vocês como que a gente enxerga as coisas o olho é a parte mais importante da visão né? muito bem só que ele é um detetorzinho vagabundo e é um detetor eu não vou falar da detecção da mais luz e menos luz eu vou falar das cores porque o tempo está indo nós temos lá no olho substâncias químicas capazes de absorver o que muda a luz verde vermelha e azul é a frequência muda um pouquinho e mudando um pouquinho muda a forma de interagir com as cargas eu tenho moléculas que interagem mais com a luz vermelha outras mais com a luz verde e outras mais com a luz azul aliás no nosso olho nós só enxergamos essas três cores todo o resto é sensação vocês acreditam nisso? eu vou mostrar para vocês que isso de fato é verdade isso não quer dizer que não existam as outras cores mas para você enxergar a cor ela não tem que existir fisicamente porque toda vez que eu excitar esses chamados cones que estão no fundo do olho você tem a sensação de uma cor quando eu excitar dois você tem a excitação combinada e aí o cérebro interpreta a excitação de dois como sendo uma cor diferente as cores físicas existem aquela lâmpada amarela que você vê lá que é a lâmpada de sódio que está no poste ali fora ela está realmente emitindo cor amarela que a física entende muito bem mas se ela estivesse emitindo uma verde e uma vermelha junto você veria a mesma cor as cores existentes do ponto de vista físico e as sensações são algo distinto e eu vou fazer uma pequena brincadeira aqui com vocês eu vou ligar minha câmera aqui aqui eu tenho uma foto de luz que ela pode ser azul aí ela pode ser vermelha estão vendo então ali tem o vermelho aí eu vou apagar o vermelho tem o azul não tem vou apagar o azul tem o verde agora eu vou começar a combinar verde com azul mas antes eu vou combinar aqui não tem luz amarela vocês estão vendo ali na intersecção luz amarela ou não? não? sim por que isso acontece? porque na verdade eu joguei dois tipos de luz vermelho e verde estou excitando no seu olho os cones que são capazes de absorver vermelho e os cones que são capazes de absorver ver isso que dá a sensação de amarela não existe amarela deixa eu fazer um outro experimento que eu tenho um kit melhor aí eu posso adicionar o azul poderia adicionar o azul o azul está lá mas essa câmera é uma porcaria então eu vou mudar vou fazer outra isso aqui está dentro de um kit ali que é um kit de cores mas eu vou fazer um experimento mais macroscópico aqui tem o vermelho e o verde aonde você está vendo o verde está saindo essa luz com essa frequência com essa característica e excitando algumas moléculas do seu olho aonde tem vermelho está excitando outras a hora que eu começar a excitar os dois juntos a sensação é diferente mas daqui não está saindo luz amarela no posto de sódio está aqui não está as sensações e as cores e as cores físicas são coisas distintas entenderam essa é a chamada soma de cores nós vamos pegar o azul nós vamos pegar o vermelho aliás essa cor aqui você vê entre que a soma do azul mais vermelho chama-se magenta a soma do azul com o verde chama-se ciano essas são as chamadas cores secundárias o que você o seu olho vê bem é o verde o azul e o vermelho mas na hora que eu coloco tudo junto tudo está difícil mas na sobreposição delas você vai ver o branco o branco é a excitação simultânea de três pop-sensores do seu olho e dependendo se eu pudesse variar a intensidade aqui eu ia viajar pelo chamado diagrama RGB porque a visão funciona no RGB que é o red green blue que são as cores primárias o resto da secundária por isso que a televisão só isso se você olhar na televisão você vai ver que só sai vermelho verde com azul e combinando você vê todas as facilidades de cores que tem entendeu muito bem agora se a gente pode somar cor a gente pode subtrair cor eu vou só mostrar como subtrair ver se alguém me é mais interessado agora eu vou pegar dois filmes quando eu tenho um filme colorido a cor que eu vejo aliás deixa eu explicar uma coisa pra vocês os objetos que eu vejo é a cor que eles emitam ou a cor que eles rependem tá as coisas que a gente enxerga funcionam da seguinte maneira eu jogo luz deixa eu fazer uma experiência pra vocês esse objeto é azul alguém duvido e aqui é uma lâmpada vermelha tá bom eu vou iluminar um objeto azul com a lâmpada vermelha o que for você ver o preto aqui tem várias cores se eu iluminar você vai ver que algumas cores eu enxergo outras não entendeu se eu pegar um objeto que é vermelho eu jogo luz branca a única luz que ele me devolve é vermelha então você não acredite naquela naquela uma coisa aí que eu fiz um exoterismo que diz que você tem que absorver a luz azul do universo que é aquela energia cósmica então use roupa azul não faça isso porque aí você vai desenvolver a luz azul use uma roupa uma roupa vermelha não é? porque aí você absorve o seu ar então a cor que a gente enxerga dos objetos que emitem luz é a luz que ele é capaz de desenvolver é a única luz que não é absorvida se eu jogar luz branca sobre vocês a sua roupa tem pigmentos moléculas que são chacoalhadas e transformam em calor todas as componentes mesmo vermelhas no seu caso aí vem a luz vermelha tá certo? ou azul e assim por meio entendeu? é assim que a gente enxerga as cores dos objetos que não são transparentes agora os objetos que são transparentes a coisa acontece diferente aqui eu vou pegar o filme que tem aqui vermelho azul e verde tá bom? vou projetar aqui vocês veem se eu colocar a luz branca aqui não tem ninguém aqui é vazio o único que tá aqui é branco aqui é o vermelho e os outros é o azul e o verde você só enxerga o vermelho os objetos que eu vejo através só passam a cor que eu enxergo é a cor que é incapaz de interagir com ele passa a régua entenderam? então quando eu vejo o objeto colorido pela reflexão ou pela difusão eu tô vendo a luz que interagiu e foi devolvida quando eu vejo o objeto transparente eu só vejo a cor que não consegue interagir e passa todo mundo enxerga as cores ali ou não? sim ali eu tenho o amarelo o amarelo que viu é a soma do vermelho colou colou verde tem verde aqui? tem verde aqui? tem verde ali? tem isso chama-se subtração de cores porque o que eu fiz? toda vez que eu vejo o amarelo é porque eu tô deixando passar verde e vermelho componentes da luz branca quando eu sobreponho ao amarelo por exemplo o magenta o magenta tem azul e vermelho o amarelo tem verde e vermelho a única cor comum é o verde entendeu? não então eu subtraio tudo a única que é capaz de passar pelos dois ó quando eu vejo a cor amarela ele tá passando vamos tudo concentrar aqui quando eu vejo o amarelo é que da luz branca tá passando verde e vermelho quando eu vejo o magenta deixa eu ver o ciano quando eu vejo o ciano é porque ele tá passando verde e azul qual é a cor comum entre os dois é o verde então quando eu sobrepor um ciano olha lá no amarelo que cor que aparece o verde porque é a única cor primária capaz de passar por um filtro ciano e um filtro amarelo esse processo chama-se suitração de cores se você olhar nos livros da escola primária eles vão dizer que o amarelo a magenta e o ciano são cores primárias e que o vermelho verde e azul são secundárias isso é a notação errada mas ela é verdadeira porque ela foi feita pelos artistas os artistas do passado ou mesmo do presente eles produzem o vermelho fazendo subtração de cores porque você tem que criar pigmentos na tela capaz de fazer isso que eu fiz ali por isso que os pintores criaram que os pigmentos naturais amarelo o ciano e a magenta era o que poderia produzir o vermelho e tal e tal nasceu assim mas hoje nós sabemos que a melhor forma de determinar as cores primárias é aquelas que o ser humano é capaz de identificar que é o azul o vermelho e o verde que é o samar do sistema RGB e assim que a gente enxerga a luz tá certo? eu tenho que falar um pouquinho pra vocês da vida eu já falei de magenta da vida a luz vem faz as ligações químicas isso aqui realmente proporciona toda a vida mas hoje em dia a gente entendeu tão bem a luz porque a gente entendeu ao nível que a gente pode usar pra manipular as moléculas por exemplo dentro de uma célula imagina que eu vou lá e manipulo as moléculas então por exemplo você tá com dor no joelho tá com artrite lá aquele negócio aquela inflamação então eu vou lá engano o metabolismo e assim que eu vou lá chacoalho as cargas basta elas virarem mais reativas porque a medida que as cargas chacoalham as coisas ficam mais reativas eu sou capaz de curar mais rapidamente certo? mas mais o que é isso? imagina que eu tenho lá uma célula que é um câncer todo mundo sabe o que é uma célula cancerosa? exato o que é uma célula cancerosa? é uma célula do tumor é uma célula que era igual a que você tem só que ela perdeu a função ouve lá aliás a própria luz que é tão boa pra curar ela também é boa pra causar porque se eu começar a remover os elétrons a radiação usando violeta o chacoalhamento é tão grande que eu removo os elétrons isso chama-se a radiação ionizante e se eu removo o elétron a estrutura das moléculas que é do lado do maneiro a estrutura de qualquer molécula é como esses elétrons estão distribuindo segurando os núcleos não é? se eu removo tudo se aquela molécula determina alguma coisa importante pra vida pau pau é a tal da mutação certo? e o que acontece é que hoje com luz nós somos capazes de ir dentro da célula e primeiro fazer a pergunta você é normal? aí ela responde não aí você fala vou matar se ela responde sim você fala vou te estimular entendeu? e como você faz isso? você faz isso jogando luz e vendo a resposta cada molécula tem uma resposta nós falamos um pouquinho do vermelho do cor de rosa do azul que são as moléculas de pigmentos mas eu poderia imaginar agora ir lá e jogar a luz e coletar e enxergar cada molécula através da luz esse é um método de fluorescência ótimo e ele permite a gente identificar se aquela célula não tem moléculas que são identificadas como uma célula cancerosa então hoje a ciência está mudando um pouquinho nós vamos lá das moléculas até pouco tempo não era assim não até pouco tempo o médico se preocupava de tecido para cima célula era coisa de biólogo hoje em dia a medicina já entendeu o seguinte se eu não for lá no nível de moléculas e mudar as coisas eu não tenho controle então essa técnica é extremamente importante a luz para essas coisas eu não vou elaborar tudo o que ela é capaz de fazer mas nós já estamos soldando neurônio nós já estamos modificando coisas que a medicina é impensável nós somos capazes de pegar uma única célula com luz segurar a única célula ter umas pinças ótimas e tantas outras coisas e eu vou mostrar uma técnica que é aqui que a gente trabalha que é para câncer porque claro é tanta coisa que a ótica e a luz na fazenda para medicina hoje se você vai lá ah eu estou com o DM como que ele identificou que você está com o DM você sabe no microscópio eu lá com o DM tem que ir um eletrônico mas não usou o eletrônico para fazer seu exame de sangue então como que ele viu que você tinha o vírus ele botou lá uma coleta que é capaz de identificar de grudar o vírus e quando eu jogar luz ela florece aí os caras botam uma molécula joga a luz a molécula a luz lê aquela molécula que indiretamente está associada com o vírus da gripe ou da dengue aí o cara fala ah aqui tem entendeu? tudo é por leitura de luz mas imagine que eu sou o seguinte que eu sou capaz de botar uma molécula dentro de você ela vai lá procurar sua célula cancerosa achou uma célula cancerosa ela gruda nela achou outra cancerosa gruda nela eu não estou vendo mas a minha luz vai ver a molécula e vai excitar essa molécula e quando excita essa molécula aonde ela está ela reage com oxigênio e produz uma reação mortífera para a célula você imaginou? não é? e é isso que está acontecendo nós somos capazes de ir lá nós não sabemos bem onde está mas eu ilumino e eu mato o tumor isso é um tumor que foi iluminado 20 minutos com essa técnica primeiro deu uma injeção na mulher ela achou todas as células cancerosas aí você iluminou e matou e aí tem muitos outros casos que eu poderia passar aqui para você que é as coisas que a gente trabalha e é isso aqui é o que foi mencionado lá na Unesco que é o programa de câncer de pele desculpe estar em inglês mas hoje o câncer de pele é comum aqui vocês sabem que quem vai viver 100 anos em média está aqui dentro desse anfiteatro o pessoal já sabe que as pessoas que vão ter uma expectativa de vida centenária já nasceram não sei se provavelmente não sou eu e não é algum de nós mas quem sabe e o problema é que a vida ela ela não comporta muita longevidade ela muda por isso que a gente envelhece e aí começa o câncer se você viver 109 anos a probabilidade da sua célula desenvolver uma célula diferente que vai ser um tumor é 100% então se você não morrer de nada vai morrer de câncer a medicina está controlando muita coisa menos o câncer não vai dar para controlar eu posso aprender técnicas que eliminam mas evitar que você vai ter claro que tem os agentes iniciantes fumar beber outras coisas mas não dá para naturalmente a gente vai ter mesmo com toda essa precaução você vai desenvolver se as suas células começarem a se comportar errado então é um problema extremamente sério e no Brasil é mais sério ainda porque você sabe quantas pessoas desenvolvem câncer de pele no Brasil estou falando de câncer de pele sem falar dos outros olha nós temos 256 mil novos casos de câncer em 2014 um quarto de milhão todo ano uma cidade maior do que São Carlos com toda a sua população desenvolve câncer de pele como que nós vamos tratar isso vai lá no médico ele faz a cirurgia vocês já foram no ambulatório mesmo da Santa Casa aqui hoje em dia nós estamos gastando seis meses para fazer uma biópsia todo mundo conhece alguém que está esperando alguma coisa não conhece estou esperando tratamento estou esperando me chamar para cirurgia estou esperando isso aí a tecnologia tem que agir e a ótica é muito boa a luz é muito bom para isso hoje em dia isso aqui é só para mostrar que a primeira empresa que faz fotofármacos no hemisfério sul está em Ribeirão Preto aliás está em Cravinhos do lado de Ribeirão Preto a técnica é muito simples a luz permite ver o câncer o médico automaticamente põe o medicamento já trata é uma visita entendeu em uma visita com um aparelho desse bem simples o médico consegue ver que é câncer consegue fazer o tratamento melhor do que tudo consegue saber que matou imediatamente porque não mande o cara embora se você tem dúvida tudo isso com luz e o resultado é fantástico está certo pequenos tumores como esse para que mutilar as pessoas se você pode usar a tecnologia e aí vai tudo isso é câncer de pele mas serve para outros tipos de câncer hoje nós temos no Brasil 100 centros fazendo essa terapia e agora é adotado a Anvisa aprovou é adotado pela pela sociedade brasileira de cancerologia então você tiver um câncer de pele pode adotar isso que demora 20 minutos para ser tratado sem cirurgia com luz e aí vai e agora nós estamos atuando no câncer de colo de útero câncer de colo de útero pessoal é uma desgraça é a segunda causa de morte de mulheres no Brasil primeiro é mama e aí como que você vai fazer não as mulheres vão no ginecologista elas vão claro e aí bom e aí elas removem o útero e aí bom e aí vem as complicações você tem que aprender a tratar o câncer quando ele é pequenininho quando ele ainda não se alastrou né e para isso a técnica também desenvolvida aqui em São Carlos a mulher coloca uma pomada vai no ginecologista ele examina esse aparelho ao aparelho junto com os americanos os americanos vieram aqui buscaram uma parceria e estão tratando 8 mil mulheres no México nós aqui no Brasil conseguimos tratar até agora 120 tá certo agora vai entrar o pessoal do Pérola Bighton de São Paulo mais o pessoal de Jaú porque até agora só Araraquara é que adotou a técnica e está fazendo ela está em desenvolvimento é um procedimento ginecológico e a gente elimina câncer de pele a gente elimina 95% dos casos tratados com luz com reação química luz interagindo com as moléculas tá certo mas não serve só para isso serve para muitas outras coisas tratamento de acne espinha psoríase e agora nós estamos tratando HPV claro mas eu vou pular essa parte toda porque nós estamos tratando micose de unha aí você vai falar pô mas que coisa chata tratar micose de unha das mulheres as mulheres sabem do que eu estou falando né aliás eu não sabia o que era onicomicose até começar a trabalhar com isso é unheiro se eu mandar vocês tirarem o sapato eu vou achar olha que essa audiência não está grande eu vou achar sete de vocês com unheiro bom mata o unheiro mata não é feio mas não mata mas ninguém quer ter bicho no pé as mulheres tomam fungicida para matar o fungo é um fungo aí de repente as mulheres brasileiras estão morrendo de cirrose hepática aí você fala pô aumentou 300% a morte de mulher por cirrose hepática pô as danadinhas estão bebendo mais não estão bebendo mais fungicida fungicida vai e para no fígado gera cirrose as mulheres morrem nós não queremos queremos não dá então você tem que aliás isso é verdade para qualquer tipo de infecção você tem que tratar em situ porque nós já sabemos que o antibiótico está para tratar a infecção do dente você toma e vai para o corpo todo todo mundo sofre um pouco então essa técnica aí saiu na Ana Maria Braga né é uma técnica que põe uma substância primeiro você dissolve um pouco a unha com ureia põe uma pomada espera um pouco ela penetra você ilumina vai lá oxida o fungo tudo chacoalhando as cargas da molécula aí o inheiro vira uma unha bonita aliás eu conheço gente importante que está tratando do inheiro faz cinco anos e vai no podólogo e vai no dermatologista e tal vai tal não vai curar ali é um lugar desgraçado entre a unha e o o suporte ah vai lá e cava se cava a unha cai e nunca mais cresce porque você destrói aquela parte que é a parte que segura a unha tem que matar sem destruir o que as podólogas fazem de vez em quando dá uma lixadinha põe resina pinta de esmalte claro fica bonitinho por uns dias aí depois o inheiro está lá de novo e aí vai bom aqui eu ia falar desses negócios não vou detecção de câncer tempo de vida eu queria falar ah essa isso aqui é fantástico está sendo feito em Campinas e agora vai começar em outros lugares a criança tem infecção de garganta você vai na Unimed ele vai receitar um antibiótico aí você dá antibiótico aí demora uns dias aí a febre cai e vai eliminando mas o uso de antibiótico é enorme essa técnica você borrifa uma substância a criança tem que borrifar algumas vezes as bactérias absorvem quando você ilumina você mata oxida chacoalha as cargas ela fica reativa produz uma fotoreação oxidativa mata os micro-organismos você consegue numa aplicação uma iluminação de 10 minutos parece uma chupeta que ilumina você elimina 90% das placas bacterianas o resto o organismo vai tomar conta aí ele consegue combater e você não precisa do antibiótico não está na praça ainda mas a gente espera que esteja em 2, 3 anos ah e mais do que isso com a técnica de fluorescência o médico pode ver as placas bacterianas que o olho normalmente não enxerga aliás eu pulei uma foto aqui só para você ver o poder da luz esse vermelho que você está vendo no dente são bactérias se eu abrir a boca de vocês e olhar eu vou saber aonde as bactérias estão acumulando se isso vai levar a doença periodôntica ou não principalmente quem vai atingindo uma certa idade a doença periodôntica que bactérias entre o dente e a gingiva vai fazendo perder a sustentação do dente é comum a gente começar a perder o dente por acúmulo de bactérias porque o organismo não consegue combater a gente vai perdendo o poder de combater as doenças não é isso? à medida que a gente vai ficando mais velho essa técnica você bochecha uma substância ilumina e consegue eliminar todas as bactérias bom aí tem uma doença para velho aqui que eu não vou falar e recentemente vocês devem ter visto no jornal nacional alguns viram que é o combate da dengue a gente descobriu que a larva da dengue gosta de uma molécula se a gente jogar umas gotas dessa substância que é a base de curcumina do açafrão é uma molécula extraída do açafrão as larvas ali é uma imagem aquele vermelho são as moléculas acumuladas na larva e quando a luz do sol bate produz uma fotorreação chacoalha as cargas reage mata imediatamente as larvas então durante a noite você pode pingar umas gotas dessa substância que já é natural é a base do açafrão é uma raiz e isso oxida as larvas você acha que é importante ir para a dengue mas a dengue não mata nem um por cento do que a malária mata a malária é o foco a malária mata milhões de pessoas por ano na África principalmente e no Norte brasileiro e portanto ela vai ser o foco aí você vai falar pô Vanderlei você vai contaminar todos os riozinhos laguinho latinha de flor o interessante é que essa molécula que a gente descobriu a luz decompõe ela depois ela vira quase nada ela vira fragmentos muito pequenos que são totalmente digeridos pela natureza além de ser uma molécula de origem natural então eu acho que a luz pode ser uma solução fantástica para a gente e o que é mais interessante eu não preciso nem gerar luz o sol vai fazer isso bom isso era mais ou menos o que eu queria falar mas uma equipe de pessoas ali algumas vocês já ouviram falar outras não sou eu o Colley que é matemático Moisés no Sensvag que é físico Henrique Toma que é químico Beatriz que é astrônoma e a Maiana Zatz que é a dama das células-tronco aqui no Brasil nós resolvemos se unir e fizemos uma coleção de kits educativos porque a gente chegou a conclusão que para a gente mudar a percepção dos nossos cidadãos nós temos que deixar de criar espectador o brasileiro é muito espectador todo ano eu faço um show de ciência no shopping da cidade fazia né porque agora eles acabaram com aquela área e eu recebia 5 mil pessoas lá algum de vocês até acho que já passaram por lá aí eu perguntava às vezes você gostou do que você está vendo bacana né professor que legal você quer fazer ciência não por quê eu quero fazer outras coisas eu quero fazer então as pessoas todo mundo gosta de ver ciência é legal né porque o ser humano gosta ele é curioso para aprender para ver e a ciência tem tanta surpresa não é isso mas na hora que você tem que realmente fazer as pessoas se apaixonar pela ciência a gente perde então nós lançamos um slogan queremos mais experimentador e menos espectador e para isso nós temos que fazer as pessoas aprenderem ciência na prática é que nem andar de bicicleta pessoal você não pode gostar de ciclismo se você não andou de bicicleta um dia aí você vai falar pô eu nunca andei de um carro de Fórmula 1 e gosto da Fórmula 1 não mas é outra coisa em geral quem gosta de futebol é porque foi lá já viu uma bola já bateu numa bola não é isso então essa coleção de kits e que inclusive o museu aqui tem e eu não sei o quanto usam mas tem uma coleção que foi dada para que fosse praticado com as crianças é fantástico eu não vou falar muito deles mas aí a coleção de ótica que está sendo lançada inclusive tem um que eu não trouxe para as pessoas entenderem o planeta você escuta falar tanto do efeito estufa mas muitos sabem explicar porque que acontece todo mundo sabe que nós temos a zona de temperatura na terra acha que isso acontece do nada então esse kit permite ensinar e aí vai muitas outras coisas tem um kit de matemática que ensina probabilidade a gente em geral sabe pouco porque a gente não pratica não é? você sabe mexer no seu celular que é muito mais complicado do que probabilidade então tem um kit de matemática o outro kit que tem é linguagem binária você já ouviram falar? você sabe escrever a data de hoje em linguagem binária? você sabe? sabe? então vem aqui escreve pra mim 4 de abril tem que escrever abril em linguagem binária porque no seu telefone celular não sai só dígito sai também letras as máquinas usam linguagem binária só que nenhum de nós sabe escrever o seu nome em linguagem binária você sabe Lui? sabe por quê? porque não se ensina na escola mas é a linguagem das máquinas estão dizendo que nós estamos num momento crítico de interface com a máquina só que eu não sei qual é a linguagem dela como que eu vou entender a máquina? novamente eu sou só um espectador da máquina por isso que a gente não faz máquina aqui no Brasil porque a gente não interage com elas linguagem binária se ensina no colegial dos Estados Unidos então foi feito um kit de matemática para ensinar às crianças o que é essa tal de linguagem binária certo? então se você não sabe pode aprender e aí tem muitas outras coisas e eu vou agradecer imensamente falei demais mas eu sou italiano você sabe se alguém não bocejar eu vou até o fim do ano à noite muito obrigado espero que alguém tenha alguma pergunta se alguém tiver alguma pergunta por favor qual o tipo de luz que usa para tratar o câncer? a gente usa laser e leds são luzes capazes de excitar aquelas moléculas que vão produzir a reação agora nós estamos fazendo uma técnica que usa infravermelho e nós estamos sendo capazes de diminuir a contaminação dos brônquios quando a pessoa está com pneumonia porque o infravermelho ele consegue entrar aqui e sair lá e a gente está vendo que respirando uma substância e iluminando a gente consegue tirar a pessoa da pneumonia rapidamente nós estamos fazendo com ratos ainda não temos permissão para fazer em humanos mas vai começar em humanos o ano que vem bom se ninguém tem nenhuma eu quero saber porque a gente vê um rastro vermelho ali a resposta deles é que tem dois botões ali no branco está saindo as três cores quando eu jogo uma luz muito intensa eu saturo o seu pône que é capaz de rever ele muito intensa ele satura e não dá tempo quando ele se saturar então você vê resta o vermelho o que é capaz de detectar o vermelho e o azul por isso que você vê aqui a magenta isso mostra que o olho não é capaz de responder imediatamente o fundo branco sai as três cores para sensibilizar o seu olho se eu salto tudo verde tem alguém em medicina aqui eu poderia perguntar por que o médico usa roupa azul e não branca no centro cirúrgico e por que todo o campo cirúrgico é azul e não branco era branco no passado por que que hoje é verde ou azul pergunto para o médico eu não vou dar resposta se o médico responder você vai lá e vai me dar um com o outro e passa o que ele quer nenhum médico sabe porque usa roupa azul ele fala porque é cor fria existe uma explicação vou ver se vocês conseguem responder enquanto eu fecho minhas coisas ah outra coisa qual é a cor que estimula o sexo você deve estar interessado se você perguntar para as mulheres elas vão falar vermelho se você perguntar para os homens eles não sabem qual é a cor que de fato desperta interesse sexual é sensação tudo é química mas se eu tivesse que pintar o quarto quando eu vou fazer sexo eterno tem qual é a cor que eu pintaria de vermelho eu ia ter chaqueta no dia seguinte não era vermelho azul não era azul eu ia ter muito caldo não era verde quase é o amarelo o amarelo é a cor que comprovadamente é estimulando o sexo não me pergunte agora como foi feita a experiência mas é a cor que estimula e é interessante que não é a cor que estimula só o ser humano estimula outros animais que enxergam a cor por isso que a reprodução nos homicênes e algumas aves começam imediatamente quando as flores começam a ficar amarelas a temperatura nem mudou muito para isso no chamado outono tem um estudo muito bacana sobre isso tem um monte de coisa que estimula a cabeça a sensação do corpo ela tem uma ação das pessoas muito grande tanto é que eles descobriram que para você viajar bem no avião não é um espaço que determina é o ambiente quem já viajou pela Airees se você viajar pela Airees você vai ver o seguinte ter uma música de fundo e ter uns lelezinhos um azul bem temperado que você dorme e se você fala puxa como é espaçosa essa união não é igualzinho o outro é que a tranquilidade entendeu agora se você viaja pela cama já é vermelho tem experimentos muito interessantes sobre cores que mostram que você não deve pintar o hospital de branco porque o branco não tem vermelho o vermelho ele desperta por isso que é o vermelho é a cor do perigo você põe vermelho pega três lados de cor um verde um vermelho um azul e olhando pra frente você começa a olhar aqui aí você me diz quem que você vê primeiro quem que você vê segundo quem que você vê terceiro entendeu quem que você está mais marcado na sua cabeça vai me escrever pessoal muito obrigado bom pessoal mais uma vez realmente agradecer ao professor Bariato pela vocês puderam observar pela simplicidade dele apesar dos extremos conhecimentos que ele tem extremamente relevantes suas contribuições e pela simplicidade também que ele tem na didática de transmitir o conhecimento dele e isso o mais importante é que ele faz com paixão então o que move além da luz a vida é a paixão então obrigado a todos aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto